olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje nesse domingo quase meio dia vamos fazer uma revisão aqui de realeira para ver se deu realeira né a divisão foi feita há sete dias atrás pessoal é uma abelha bastante defensiva eu fiz esse enxame aqui fazendo reaproveitamento de favos né deixa eu ver de quantas colônias que vieram vieram de uma é dessa aqui também né é uma duas três quatro cinco cinco enxame hoje a gente vai ver se tem realeira né pessoal se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho é que diz todas pessoal olha só recebeu bastante pavo já só que lembrando que esses pavos a gente vai descartar né eu só coloquei para ajudar o enxame tem bastante alimento de pólen né né mel né então está entrando que é só para um tempo agora até esse enxame crescer e crescer só que como deu uma folia de abelha né ó bastante alimento velho isso é muito bom numa divisão pode ser que aqui tenha postura nova e a rainha a rainha ficou aqui e a velha eles estão lá na na outra caixa pode acontecer isso né pessoal pode tranquilo mesmo é mas eu já estou vendo uma realeira então se fosse só essa já era ó aqui tem uma e aqui tem outra ó e no mesmo favo tem abelhas para nascer e zangão para nascer ela não é importante isso vamos ver onde é que está aqui vamos deixar bem quietinho e você tomar o máximo de cuidado aqui no momento de erguer esses cachilhos não pode agitar as abelhas assim assim ó pessoal que podem danificar o ovo dessa rainha ó tem duas realeiras pequenininha zangão aberto e aqui tem uma realeira aberta e vai ter mais ali você precisa agitar as abelhas precisa pegar o quadro de lado assim ó e não muito também vamos ver se o meu aparelho não deixou eu na mão beleza tá funcionando tranquilo então vamos acelerar o rio já temos aqui mais algumas realeiras e vamos ver se temos um aqui nós temos uma grande ó e uma melhor já ó então vamos primeiro olhar tudo para daí começar o descarte pois é vou ter que abrir aquela caixa mãe lá tem muita postura aqui ó e aqui agora é só alimento olhar bem agora a gente vai começar o descarte pessoal e essas realeiras vinha para levar para casa e aí e aí e aí e aí e aqui tem uma bonita que eu vou deixar o Então essa fica Essas duas fechadas Então eu vou tirar Que são pequenininhas Ao meu ver são pequenas Então você vai tirar É isso aí Só olhar esse aqui novamente Com esse que estragou A gente já vai tirar É, vamos deixar esse aqui É, tirei um Estava aberto Eu preferi tirar Já são Vai ir para o oitavo dia Então agora Não tem mais o que esperar aqui não Só costura Muito bem pessoal Incerando o vídeo Fiz aqui o descarte Das realeiras Vou colocar esse plástico aqui de volta Aquele dia eu deixei Para as abelhas entrar Quando elas eram acostumadas Hoje porém Eu vou cortar os naipe delas Hoje elas vão Vão entrar no alvado Por segurança do enxame Certo então pessoal Espero que você tenha gostado Esse vídeo Elas precisam entrar Pelo alvado aqui Elas querem Entrar por aqui Quem sabe eu deixe aí Uma frestinha Mas é isso aí Finalizando o vídeo Um forte abraço Deus abençoe Bênue Bênue Bênue